Beleza pessoal, estou aqui em MW3 novamente, quem diria, vamos lá então Faz um tempo fodido que eu não jogo essa porra, então vou jogar mal sim, isso é óbvio Ou não, sei lá, mas eu vou estar pior que o normal E lógico, como eu sou um cara normal, né Eu vou com armas normais, certo? Vou selecionar armas normais, sei lá, uma Dragon 9 Sem nada, pelada, show de bola Secundária, pô, secundária tem que ser uma coisa boa, né mano, senão não tem graça, velho Então, sei lá, vamos nesse aqui que é muito ágil, adoro agilidade Dawn, letal, uma letal da hora, deixa eu ver Pô, não sei, cara Throwing knife, né cara, é um pouco ruim assim, mas vamos lá Isso aqui é uma coisa bem útil, uma coisa que eu vou usar pra caralho É... Smoke grenade, sim, sim, no Team Deathmatch eu vou usar pra caralho, com certeza, vocês podem ter certeza disso, né É... Slayer of End é ruim, mas eu vou ter que ir com ele Não, não tem que ir com ele não, tem que escolher uma coisa boa aqui, mano Como eu vou estar de sniper e eu vou correr muito, não vou camperar Eu vou ter que ir com o Nichele Overkill, óbvio, óbvio que eu vou de overkill, claro, até porque É... Eu escolhi duas armas Ah não, agora selecionou Então vamos pegar uma arma boa aqui, né, de segunda, né Vamos, deixa eu ver Pegar uma arma show de bola aqui, que muita gente usa Pode ser essa Marksman? Marksman é ruim, velho, eu não quero essa merda Sei lá Ahn... Cityrap? Cityrap ainda Mas eu não tenho... É, Cityrap Não, Stalker, vai ser ótimo Porque... Porque eu tô de sniper e eu vou mirar muito, né, com o Stalker Vamos lá Ahn... De... Que os Chicks eu vou deixar essas merdas aqui, que eu não uso pra nada Sai Tá bom, então fecha Então... Agora que a puta do meu irmão saiu do quarto Eu vou poder voltar minhas armas boas aqui e jogar, né Bom, vamos lá então, né, cara Vamos achar um TDM aqui Porque TDM é uma partida mais demorada do jogo, então... Importantíssimo jogar uma dessa Vamos lá Tá procurando, mano Sete Eu tô com uma dificuldade fodida de... Achar sala, ultimamente, não sei porquê, velho Eu tô um tempão sem entrar e antigamente eu achava sala fácil Agora eu entro... Fico um tempão fodido, não acho nada Não sei lá porquê, meu Não sei O que eu tô esperando Aê Vamos lá, mano Mapa... Sei lá, não vou tecer comentários sobre esse mapa Tá carregando Beleza Vamos selecionar a minha arma show de bola aqui Ô, Cozalinda Se liga Uh, tem uma vítima lá Aparece Ai Dimonho Ganhei 500 pontos por quê, mano? Não fiz nada Ai, ai, ai Ô, não vale, mano Pô, ele viu que minha arma era muito boa O cara já saiu atirando, né, velho Não deu nem chance Porque, pô, se der chance também Com uma arma dessas, se eu vacilar, você é só um merda, né Meu Deus do céu Tem gente pra lá, cara Opa, opa Vem cá, amiguinho, vem cá Mano, a gente vai a gente juntos, cara Filho da puta Chupa Minha conexão Minha conexão tá dos deuses também Play deua, para de ser gay, cara Vamo lá Ah, um cara ali Um cara ali Uh Ah, meu Deus Eu tô tenso jogando com essa arma ótima aqui Porque a arma é muito boa, né Aí, pô, fica aquela pressão Pô, o cara com uma arma boa dessa Caralho, impossível eu não jogar bem, né Então, se você jogar a mão é um bosta ali Ali Bum, headshot Ah, eu tenho uma smoke grenade Olha só como ela é útil Pô, pera aí Ai meu Deus, ai meu Deus Sim, eu tô campeirando praticamente Opa Sinto presenças ali no outro lado Vamo jogar uma Tron em Knife Errei Porque sou o boss Sou o boss Opa, opa Tem gente lá Tem gente lá que eu tô vendo Meu Deus Meu Deus Tô aqui mesmo Cusão Ladrão de kill Não é porque eu tô com uma arma boa Que eu vou sair matando todo mundo Caralho Tem que deixar pra mim também Filho da puta E eu falo a palavrão mesmo Esqueceu o que é corinthia, mano Parece Bota a fuça aí pra mim Hum Ih Por trás não dá, mano Carrem por trás da expulsão, cara Vamo dar uma mirada sexy aqui Ai, 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 ai Uh Uh Ah, bem que podia aparecer alguma alma aqui Ih, tem gente, tem gente Ai, 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 vai, 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 vai Nele, atira, não, não morre Hum Mano, não tô negativo Já tô bem pra caralho Uh, eu tenho outra Vamos usar minha secundária aqui. Ali, ali. Sinto. Lá, 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 lá. Não! Não vale isso, cara. Os caras se aproveitam demais. Vou pegar minha secundária. Vou matar pelo menos um com a minha secundária. Que coisa linda. Ai, 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 tem gente ali. Vou botar a força, filho da puta. Olha ali. Ai, 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 corre, corre. Ah, mano, já acabou, velho. Que triste. Ah, foda-se. Eu vou terminar o vídeo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu joguei com a arma muito boa, então não teve muita graça eu jogar, então... Mas, enfim. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido e falou! Tchau!